Que se f***, Urubá, Tiberão São-se, nós não somos tontos Tu não és mais que um bolo fofo A fingir de oposição Ah, filho do regime A quem nada se negou Só viu tiro em filme Veio guerra, desertou Sempre cresceu no time do Ike nos fatigou Queres que a gente te acredite? Volvo que o teu pai roubou Vai fazer isso, Animar? Não vais, né? Eu desconfiei Escuta então esse Que se f***, Urubá, Tiberão Cínico de falinhas mansas Por ser crítico em bala Qual é a sua pretensão? Zomba da soberania Cospa nas nossas conquistas Aquilar de gente fina Esconda mais um introjão Do Atiberão Hipócritas me metem nojo Não é quem vem de berço de ouro Que nos trará a salvação Humildade forjada Anda de mini calção Pena cidade e reclama Da barra na instituição pública Mas no teu país da dupla Já viste gente se minua Sem cena praia ou calçadão Que se f***, Urubá, Tiberão Ignora a dor do desprovido E com a cor dos preferidos Será certa a ascensão E não sofrerá na fila da identificação Não vai ao Maria Pia Ser atendido no chão Como um relis granelista Vem com muita garragita Quando a coisa se complica Baza com outro pação Que se f***, Urubá, Tiberão Cresceu com os filhos de Zé Mas desde que se foi o velho Já não caixa a baculeia E é isso que lhe está doé Findou o estoque de moé Sem a coca ficou bué Bolusento Nos tudo bandeirou Tentou música rochosa Salo sempre lhe assustou Na família se pendurou Logo se reinventou Em ativista deu seu show Agressões ensinou Fotos com sangue e montou Que se f***, tem o Guati, Beirão Sem queda pra mártir Tinha canja, aquele soro Só um homem sem caráter Engana assim o seu povo E mete um país a soldo Da CIA ou do soro Ganda porco Ativismo Virou negócio lucrativo Ex-recluso Lança livro Brevemente será disco Ele é o tal Capa de revista Mou e capa de jornal Sique, TVI, RTP, Internacional Os outros tão aonde no seu gueto a passar mal E tem quem ache que é normal A diferença abismal no tratamento Justificando o indecente Recusando sem apelo O argumento racial Lua, Tibeirão Lua, Tibeirão Aldrabão Aldrabão, seu cão Cheque, cheque, tababá Cheque, cheque Aldrabá, população Mas eu vim ter desmascarado Iconoclasta gosta de tirar a máscara Desses intrujões Ué Você andou esses anos todos a mamar a xuxa do M Agora por quê? Aço contra o M Hum, que que faltou aí? Torneira parou de pingar, né? Ahá Nós ouvimos as histórias Todos viram a não te falar Todos viram a não te falar Que você andou aí Alá e farem com os filhos Desse próprio wiki Agora você bifa Qual é os goide, mordi? Se não engana aqui No ventro já esse povo Esse povo já sofreu muito Papoito Safa Lua, Tibeirão Checa, safa Lua, Tibeirão Todo mundo vai cantar esse coro, mordi Lua, Tibeirão